E o exercício que eu vou propor aqui é basicamente esse. Você vai pegar uma nota e encontrar em todas as cordas. E como a gente vai fazer isso? Vamos escolher uma nota qualquer. Dó. A sexta corda da Mi, eu vou a partir do Mi até chegar na nota Dó. Uma hora vai aparecer na nota Dó. Na primeira casa eu tenho quem? Tenho Fá. Depois, Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Achei a nota Dó na casa 8. Vamos na quinta. A quinta corda é o Lá. Se eu apertar na primeira casa eu tenho o Lá sustenido. Se eu apertar na segunda casa eu tenho o Si. Na segunda casa 3 eu tenho o Dó. Vamos achar agora um Dó na quarta corda. A quarta corda é a nota Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Beleza. Vamos achar agora um Dó na terceira corda. Terceira corda é a corda Sol, né? Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Show. Vamos achar um Dó agora na segunda corda, que é a corda Si. Para a próxima nota. Olha, o Dó não tem Si sustenido, né? Agora chegamos na primeira corda. Vamos contar tudo? Não. Claro que não. Aqui é uma corda Mi. A primeira corda é a corda Mi também. Então vai ser tudo igual. Se eu tenho Dó na casa 8, na sexta corda, na primeira corda também vai estar na casa 8. Nem precisa contar. Ó, tudo Dó. 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 Depois que eu vi esse exercício, eu já tocava há muito tempo. Eu tinha banda. Quando eu vi esse exercício, eu falei, cara, isso é mágico. E eu lembro que eu fiquei um mês e meio, mais ou menos, treinando isso todo dia. Caraca, depois de um mês e meio fazendo isso, mudou a minha forma de enxergar o violão. Visão além do alcance. Parece que brilha uma luz. Tchau. 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 Tchau.